E a Polícia Civil e também a Marinha abriram inquérito para investigar a morte de uma farmacêutica de 31 anos que morreu em um acidente com uma moto aquática, isso foi no fim de semana, no Rio Tietê, em Buritama. O Lucas Piccolo está ao vivo para conversar com a gente sobre esse caso. O Lucas, pelo que se apurou até agora, parece que já havia uma série de irregularidades que acabaram resultando nessa tragédia. Bom dia. É isso mesmo, Rodolfo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia e a Marinha investigam dois possíveis crimes nesse acidente. O crime de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, e o crime de colocar a embarcação em risco. Isso porque para pilotar essas motos aquáticas, Rodolfo, a pessoa precisa ter uma habilitação específica que autoriza ela a fazer esse tipo de viagem nos rios. E o piloto que estava com a vítima de 31 anos não tinha essa autorização. Além disso, o piloto do outro veículo, ele tinha a habilitação, mas estava vencida. E ele alegou à polícia, então, que estava muito escuro ali no momento do acidente, que foi na noite do último domingo, dia 3 de dezembro. E ele tentou fazer uma manobra no Rio Tietê. Foi quando houve esse impacto de frente que causou a morte dessa mulher, então. Vamos relembrar o caso que aconteceu na noite do último domingo. Essa mulher estava na garupa de uma das motos, quando teve esse impacto de frente muito forte. Ela sofreu traumas no pescoço, foi arremessada para dentro do Rio Claro, chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, pelo pronto-socorro, e foi encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era farmacêutica, tinha apenas 31 anos de idade, era moradora de uma cidade vizinha de Buritama, estava ali viajando. Ela morava em Turiúba, inclusive foi enterrada no cemitério municipal de Turiúba e deixou uma filha bem pequena, de apenas 8 anos de idade, Rodolfo. Tragédia, né? Muita tragédia. É lamentável o que aconteceu com essa jovem. Vale reforçar que uma das irregularidades que a polícia e a marinha devem investigar é esse fato de haver o uso dessa moto aquática no período da noite, o que é proibido, isso não pode acontecer. E aí, mais uma falta de responsabilidade que acabou resultando nessa tragédia lamentável que acabou vitimando essa jovem de apenas 31 anos. A gente aguarda, então, o inquérito, as investigações agora da Polícia Federal e também da Marinha e que isso sirva de alerta também, né, pessoal? É época de calor, muita gente acaba frequentando as prainhas, algumas utilizam essas motos aquáticas aí, então, fico alerta, muito cuidado, muita atenção para você não colocar a sua e nem a vida de outras pessoas em risco também. Valeu, Lucas! Obrigado aí pelas suas informações!